Música Bancada Fretilin preocupa o raro e sirenebê estragado e armazém balcal Liu-se declaração política do Parlamento Nacional de Segunda, né? Deputada Bancada Fretilin Helena Martins-Belo preocupa o problema produto raro e sirenebê estragado e armazém centro logístico nacional e município de Bocão Música Iasor Inselo, deputado Fretilin Antonino Bianco reforça que até que fator nebe contribuiu para o produto estragado Tamba se dá o que estabelece poder no centro sirenebê Capacidade, liderança, halogestão, nebe centralizada Ia nível nacional Carica, cara, calo dia, tem que descentralizá-te, né? Bait, né? Bait, né? Centro logístico ser, né? Para ser, moço, é, la vela condena de ti, né? Mãe, ve, funcita, sirenebê, 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 sirenebê. Sirenebê, sirenebê, sirenebê. Agora, eu ensame, sirenebê, 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 sirenebê. Jadi, ide-de, importante, jadi, né? Questão gestão. Háu, 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 ame fotei, da la baracona, e, hulú, hám se, e a quinta lejetura, né? Fotei, depois, sexta, depois, la claire sexta, sexta, lejetura, agora, né? Ministro, é, bait, é, inca, bel, olá. Sirenebê, a, bambê, irá, yana, tarborak, nem, oitabel, sosa, produto, tau, A gente não sabe, mas a gestão se centraliza no fato é difícil.